Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. É o seguinte, cara, a gente tem aqui hoje pra fazer. O David Jones me falou ontem, ele tava fazendo uma live com um moleque de Gmod ontem, e aí eu disse que ia participar, acabou não dando porque eu não tinha o jogo que mais já... Eu sou desse, né, esqueço que eu não troquei de HD, olha aí que legal. E cara, eu entrei lá pra trocar ideia e tal, e ele me falou, eu fiquei sabendo que há... Um vídeo do Outfit número 3. O que dizer disso, cara? Vamos a... Vamos, vamos... Eu quero saber que porra é essa de... Vamos lá, cadê? Deixa eu ver aqui, como é o nome do bagulho? Quanto custa? Quanto custa o Outfit 3? Vem comigo. Quantos K de doll vale o novo mercado das feras hype? Vamo ver, vamo ver. 6 minutos de desgraça, derrota, sangue no zóio e choro e ranger de dente. Né, tem uns amigos aqui. Vamo lá. Meu choro e ranger de dente do Igor, né, porque os caras tão tudo baludo. Vamo nessa. Comecei a usar marcas com Bape. Eu gosto da... Da Easy. Eu gosto da Supreme. Gosto da Palace. Gosto da Louis Vuitton. Gosto da Gucci. Em 2016 lançou o... Eu lembro que eu vi ele e falei, meu, eu quero. Depois lançou um outro, lançou outro, lançou outro. Aí, mané. Vou te contar uma história aqui. Em 98, por aí, em 97, tinha um chinelo da Kenner. Quem viveu nessa época aí, tá ligado? Tinha um chinelo da Kenner e ele tinha o solado... Vendia na Redley. O solado dele era de outra... Eu tô falando de um chinelo, tá? O solado dele era de outra cor. Era, tipo, era laranja fluorescente, tá ligado? O chinelo da Kenner era bagulho doido. Cara, que vagabundo vendia falsificado lá no Uruguaiana, diretão. Só que ele descolava e ficava assim, com um pouquinho de jacaré, tá ligado? Cara, eu queria ter um chinelo da Kenner. O amigo tá falando dos tênis muito doidos aqui. E eu vou te falar, eu queria um chinelo da Kenner e não tinha. Eu não tinha, tá ligado? Lembra do Mizuno? Mizuno que mudava de cor? Mizuno Camaleão? É. O Nike de mola. Oito mola. Quatro mola. É. Os caras que... Os caras falam do próximo nível, tá ligado? Se você é um pobre... Vai fazer outra coisa, moro? Vamos, vamos, vai lá. Fala comigo. Tênis, Supreme, não sei o quê. Quando eu tinha, tipo, 20 pares em casa. 20 pares que ele tinha, eu querendo... Sempre que tinha. Relógio 30K. Pra começar a entender o porquê desse hype todo em cima dessas marcas. Hype. Hype. Isso pra mim é coisa de quem tá, entendeu? Porra, não tem... Não tem estresse na vida. Não tem um saco de lixo pra carregar, entendeu? Pra começar. Tem que entender o que é um luxo. O luxo é tudo aquilo que não está acessível. O que é difícil de encontrar. E as pessoas gostam daquilo que muita gente não tem. Não é muito bom você não tem nesse tipo, só você agora. Caralho, essa mina de novo. Eu não aguento mais ver essa... Ô Larissa, com tudo a respeito, tem nada contra você, cara. Você é uma estudante de publicidade. Eu não sei o que dizer. Eu não sei. Olha o tamanho daquela mala absurda ali da Louis Vuitton que ela tá ali do lado dela ali, ó. Ela é estudante de publicidade, nego. Chama o pai dela pra falar aí. Chama o pai dela pra falar aí. Ou a mãe. Chama a mãe dela pra falar aí, vai. Caralho, eu acho mó legal quando eu encontro nem eu com roupa igual a mim. Acho mó maneiro. Caralho, o cara tem bom gosto igual eu. Olha ele, foda tua camisa. Maneira, moleque. Na moral. Ainda bem que eu tenho uma igual a tu. Olha que divertido, né? Eu acho maneiro. Mas vamos lá. Em marketing a gente chama isso de consumo da expectativa. Eu crio uma expectativa maior do que o uso do produto em si. Porque eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro a comprar um novo iPhone. Eu sou o primeiro a comprar um novo tênis da Adidas. Olha como eu sou o mais otário, né? Eu vou lá e dou 10 mil reais no iPhone X com o meu iPhone 8S funcionando perfeitamente. Eu entendo isso. Eu acho, inclusive, que você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Foda-se. Se você tem dinheiro, tem mais que gastar mesmo que essa merda é pra isso. É pra gastar, né? Mas eu, desculpa, eu não sou assim. Eu ainda me choco com isso. Meu irmão, até se eu ganhar na loteria. Vamos ver. Ganhei na loteria hoje. Ganhei na loteria hoje. Tô rico. Tô rico. Tô milionário. 3 milhão. 4 milhão. Eu vou continuar sendo pobre aqui, ó. Eu sou pobre aqui, meu irmão. Isso ninguém vai tirar de mim. Ninguém vai tirar o jaca de mim. A mangueira. O rato molhado. Tá aqui, ó. Tá aqui, cara. Faz parte do meu ser. Mano. Fala tremendo com o tênis. Sabe com o que eu fico tremendo? Com o boleto pago. Eu fico assim, caralho, paguei o boleto, moleque. Ai, meu Deus. Os caras não. Os caras é bagulhinho de tênis. Tendência a respeito daquele... Até porque quando o filho da puta chegava na escola... É foda. Os hacks do Igor e o Igor foi contando história. Né? E sendo rabugento. Quando chegava os arrombados com os tênis brancos na escola, a primeira coisa que a gente falava era... O que a gente fazia era... Era carimbar o tênis dos outros. Chegou com o tênis novo, carimbo. Imagina. Carimbar um tênis aí de 2k de doll. Fala comigo. Lançador de tendência a respeito daquele produto. Tendência. No meu quarto agora... Olha esse, moleque. É uma máscara da Bape. É um negócio que tem a ver com as doenças lá, que tá botando a ásia e tal. Mas sempre eu não rádio porque é da Bape. Hyperdunk do Off-White. O Jean é uma criança muito à frente do tempo dele. Ele sempre quis ser famoso. Ele já era muito conhecido no cenário, mas não davam pra ele o espaço que ele de fato merece. E agora o Jean... Calma aí, calma aí, calma aí. O Jean sempre quis ser famoso. Ele é uma criança muito à frente do seu tempo que ele sempre quis ser famoso. E aí o Jean, em vez dele produzir alguma coisa, em vez do Jean... Entendeu? Se destaca... Com o que o Jean se destaca? Gastando dinheiro pra caralho. Então se você quiser ser famoso, é só gastar dinheiro pra caralho. Que um dia vai alguém te perguntar quanto custa seu relógio, eu acho. Nada contra o Jean. Você é foda, neguinho. Você é foda. Você é o meme do momento. Tá ligado? Você conseguiu, inclusive. Você agora é famoso. Olha aí que legal. É o maior hypebeast mirim do Brasil. Hypebeast. Hypebeast. Ele é o maior hypebeast do Brasil. O cara é... 35 reais. Puta que pariu. Eu sou Jean, eu sou um menino normal, eu faço esporte, eu saio com meus amigos, eu estudo. Turceira, 2K. Jaqueta, 1K. O pessoal tem que me julgar, porque eles não conhecem muito esse mundo hype e tal. Eu sou um menino normal, só que eu gosto desse meio. Caralho. Como existe? Como é que eu tenho a metrônia na Terra? Levou a porra de dinossauro. Eu não consigo ver essa porra aqui, cara. E ficar na moral, cara. E é mais forte que eu, nego. Eu não consigo, cara. Isso aqui é... Nossa, você tem noção? Cara, isso daqui... Cara, é forte. Eu não vou falar um orgulho pra vocês aqui, cara. Eu não sabia que isso aqui existia. Tá ligado? Isso daqui é... Pensa assim, ó. Tem essa sala aqui. Essa sala aqui é o povo brasileiro. Esse moleque tá nesse espaço aqui. Tá nesse espaço aqui. Da... Do povo brasileiro. Eu nem sabia que isso aqui era possível, cara. Eu sei lidar com essas coisas. Eu sei lidar com isso. As pessoas me julgam. Gente, me xingando. Eu sei lidar com tudo isso. Então eu tava meio que preparado. E agora quem toma conta da página dele no Instagram sou eu. Quem é essa mulher? De onde que ela saiu, cara? Porque querendo ou não, ele é um menino de 12 anos. Eu tinha mais ou menos 2 mil seguidores antes. Não que seja muito pouco, assim. Pra uma criança, 12 anos tava bom. Só que depois do vídeo... Hoje eu tô com quase... 35 mil seguidores. Não é uma marca de roupa, não é nada. Eu quero que você saia... O Jean, olha só. Provavelmente as pessoas estão te seguindo, cara. Porque você é... É um meme. Eu acho. Eu não sei também. Tá? Porra, boa sorte. De coração, nego. Boa sorte. De verdade mesmo. Eu fico chocado, mas é porque eu sou um velho rabugento. Moro? Mas beleza. O cara tem a escova... Essa escova aqui eu tô comprando na feirinha. Tem cara de escova de feirinha. É um lifestyle. Lifestyle. Uma marca de... Pessoa colecionadora. O Rabiz gosta de viver nisso. Um tijolo da Supreme? Por quê? Como é um hobby muito caro, eu tive que arrumar uma forma alternativa e eu continuo... Uma forma alternativa? Você segmentou o meu hobby. Qual era? Era fazer revenda. Meus pais me deram apoio, me deram dinheiro, me deram uma peça. Será? Não sei, hein? Vamos pensar um pouco. Seus pais tiveram... Pra eu começar, aí eu revendi, aí eu já tive um lucro meu. A gente também trabalha por encomenda, tipo... A pessoa que é um tênis pode entrar em contato pelo tênis do Instagram. A gente dá, tipo, um prazo. Ah, duas semanas eu consigo tênis pra você. Todos os tênis que eu peguei esse ano, sem nenhuma exceção, eu paguei no meu dinheiro. Vendi coisa minha que eu tinha. Foi ficando esse game de você pegar mais de um tênis e pagar o seu. A primeira peça que eu vendi foi um tênis do Lebron, jogador de basquete. Eu comprei já com intuito de vender, porque eu acho que eu paguei 700 reais no tênis. E o lucro eu acho que eu vendi por 900 e pouco. Já aconteceu da gente comprar uma camisa. Ela comprou uma camisa, camisa de 2.070 reais. Por que são esses piroca aqui, cara? Por que eles estão ligados? Isso a porra eu não entendi ainda. Quem é esse aqui hoje? 30 reais, 35 reais, 40 reais, 2k de reais. E aquela mina lá? Quem é aquela? Quem são esses caras aqui com o Jean? Eu não tô ligado. Eu não sei esses caras. Eu não tô ligado mesmo. Mas segue aí, vai. Feio pra cacete! Acontece o lado da... É, vocês realmente fizeram a história de uma maneira zoeira Brasil Style. Tá ligado? Eu acho. Assim, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu achei o vídeo 1 e 2 absolutamente ridículos. Mas beleza. Tentação. Preciso mostrar que eu quero... Cara, você que é foda. Eu não queria só como se eu, sei lá, eu sou o sertão, entendeu? Não é isso que eu tô dizendo. Eu não sou o sertão não, nego. Eu não sou o sertão não. Tipo, caralho, você não pode fazer isso com o seu dinheiro. Faz isso com o seu dinheiro, eu não tô nem rindo, é meu? Tá ligado? Mas assim, eu fico... Eu não consigo. Eu não consigo entender por que que as pessoas, por que que a massa gosta de idolatrar essas porra. Eu não consigo entender essas porra. Bagulho de nego ostentando. Eu acho que qualquer tipo de ostentação é babaquice. Mas eu sou eu, né, cara? Eu sou nascido e criado no jaca, né, parceiro? Então aí eu não tô ligado nessas paradas aqui. Posso? Não é meu mundo. Eu tenho. A real é que não é meu mundo. É um empoderamento de usar aquela peça que você tanto correu atrás pra conseguir, que você pagou caro, que você vendeu outras coisas pra poder comprar ela. As pessoas, pra elas é muito mais fácil de apontar na nossa cara e julgar a gente do que levantar a bunda e fazer alguma coisa. E eu consumi... Caralho, mas aí, mas aí, caralho. E aí que tá, mané? 90%, 98%, 99% das pessoas que tão aqui, elas vão se fuder de fazer o que tiver que fazer aí e não vão ter essa porra. Então não é, não tem nada a ver com levantar a bunda. Dá um tempo, moça. Não tem nada a ver com levantar a bunda, porque eu tenho certeza que tem muita gente que levanta a bunda todo dia pra trabalhar e... Porra, dá um tempo aí, beleza? Dá um tempo aí. Ah, tudo que eu comprei esse ano aqui foi com o meu dinheiro. Mas quem foi que te deu o pontapé inicial? Foi tu? Fazendo o que? Tá ligado? Então, pera aí. Dá um tempo. Tu não vai deixar ninguém mais pobre, ninguém mais rico. Bom, a lógica que eu tô consumindo é ficar mais rico. Tem muito marmanja, assim, de 30, 40 anos que vem falar, porque... Porque não tem as coisas que a gente tem. Toda repercussão digital é um... Cara, eu não tô nem... Eu só queria deixar bem claro aqui que, mais uma vez, eu não tô nem aí, cara. Eu sou um cara de gosto... Eu sou um cara que... Eu sou simples, tá? Sabe o que eu preciso? Eu preciso de uma casa. Eu preciso de comida. Eu preciso de internet. Um bagulho aqui pra eu trabalhar. Fazer essa paradinha aqui. Tá ligado? E... Porra. Pagar um plano de saúde. Entendeu? Pagar ali um... Um negocinho pras minhas filhas. É isso que eu quero, mas... Eu sou um cara de gosto simples. Tá ligado? Eu ando com essa merda aqui no pé, cara. Que eu comprei na casa China. Se ligou? Não tenho balanceaga. Eu nem sabia que essa merda existia. E não tenho a menor vontade de ter. Eu prefiro gastar dinheiro numa câmera. Essa câmera, por exemplo, que vocês estão vendo aí, é uma câmera nova. Eu prefiro gastar dinheiro numa câmera. O fato de que num Brasil, onde nós temos tanta desigualdade, tem pessoas ainda que não se importam em mostrar o quanto que elas gastam apenas uma noite pra demonstrar as suas respectivas roupas. Eu acho um absurdo, porque nós, com as merda mortais, não podemos ter do bom e do melhor. Mas quando a gente vê os artistas, os jogadores de futebol, todos eles podem ter isso. Eles têm o mesmo tênis que eu e ninguém fala nada, acha lindo e maravilhoso. Eu gostaria dessa comparação. É a mesma coisa. É igual, né? Porque as pessoas têm um pouco da noção do bom senso. Lógico que cada um faz o seu dinheiro, o que bem entende. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de bom senso em função até do que a gente vive hoje, em termos de realidade nacional e talvez de realidade global. eu concordo lá com um filósofo lá, que eu esqueci o nome dele agora, cara, que porra, é tudo feio pra caralho pra começar, né? Essas porra, essas roupas aqui, os caras gastam milhões, cara, o cara bota um carro na carcaça e fica escroto, tá ligado? O cara usa um cinto de uma porra de uma fivela de plástico e acha maneiro. Mas quem sou eu pra julgar, não é mesmo? Então, gente, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Já se inscreve, se inscreve aí. E deixa aqui, sei lá, sugere alguma coisa aí pra gente comentar e ser rabugento, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.